Fala, meu pequeno gafanhoto! Luciano Matos na área, eu sou servidor público e este canal tem a nobre missão de agregar valor na sua vida. Muita gente tá fazendo vídeo aqui no YouTube falando do adiamento do concurso da Polícia Rodoviária Federal, aliás, do provável adiamento, né? Eu, inclusive, fiz vídeo, sim, falando sobre o provável adiamento e eu acredito que o concurso realmente será adiado, né? Até porque os números estão aí, tá certo? Tá muito em cima a data da prova, ainda estamos vivendo essa pandemia, situação horrível aí, né? Dessa doença terrível, essa doença tá tirando a vida de muita gente e é um concurso a nível federal com milhares de inscritos. É lógico que a aglomeração não tem como evitar na realização da prova da PRF, né? E a aglomeração nessa época, com os números do jeito, né? Com a situação do jeito que tá agora, fica complicado. É por isso que eu acredito fielmente que o concurso, né? Que a data da prova da PRF será mudada, será adiada aí, tá certo? Agora, isso não significa, chechelento, que você tem que parar de estudar. Isso não significa que você viu o vídeo meu, viu o vídeo de mais alguém aqui no YouTube falando do provável adiamento do concurso da PRF que você tem que pensar assim, poxa, então eu vou abandonar aqui os estudos? Então eu vou assistir Netflix? Então eu vou fazer isso? Assistir e você vai, né? Lógico que você também não pode viver apenas estudando. Mas não abandone os estudos de hipótese alguma. Mantenha-se focado agora. Por quê? Vai que a prova seja aplicada, cara. Tudo pode acontecer. Preste atenção. No mundo dos concursos, tudo pode acontecer. Inclusive, nada. Essa é a realidade. Então ninguém sabe. Então ninguém tem 100% de certeza. E eu falando aqui, o meu achismo. E eu acredito por causa dos números. É um concurso a nível federal. Tem que depender de todos os estados para que as provas sejam aplicadas. Todos os estados. Então todos os estados. Tem que estar tudo ok. E não é isso que vemos. Não é isso que vemos com essa doença terrível, né? O percentual de pessoas vacinadas. Muito pouco. Muito pouco ainda. Tá certo? Então a situação é lógico que ainda não se normalizou. Ainda não ficou mais ou menos tranquila ali para a realização de uma prova dessa magnitude. Isso é o que eu penso. Isso é o que eu acredito. Isso significa que irá acontecer? Que o concurso será adiado? Não. Não significa. Volto a repetir. No mundo do concurso público aí, tudo pode acontecer. Inclusive, nada. Então você tem que continuar focado, cara. Como se a prova fosse acontecer agora, no dia 9, não é isso? No dia 9 de maio. Me parece que é 9 de maio. Comente aqui abaixo, né? A data correta aí, caso não seja. Então, não fique nessa de Ah, vou deixar tudo aqui porque a prova não irá acontecer. Não faça isso. Até porque vai que... Já imaginou isso acontecer, cara? Não aconteceu o Enem? Aconteceu o Enem, né? O governo federal quer porque quer a realização do concurso da PRF. Já falei em vídeos anteriores aí, né? O motivo na minha visão. O motivo é política. Política. No meu governo entreguei tantos policiais, né? Que se isso atrasar, se o concurso atrasa, vier atrasar, o curso de formação vai atrasar e, consequentemente, a nomeação também vai atrasar, né? A questão também, a questão orçamentária, tá certo? A questão orçamentária certa para a nomeação, me parece que agora em 2021, atrasando aí já é, já entra no orçamento de 2022, né? Outra briga por questões orçamentárias e tal. É muita coisa envolvida, tá certo? Então, eu tenho certeza que o esforço aí do governo federal, pô, tá sendo hercúleo, né? Digamos assim, para que a prova ocorra assim agora. Então, não vai nessa onda de, ah, será, né? Será, tal. Aqui eu passo a informação para vocês. Estou passando a informação. Ao meu ver, né? Não acontecerá agora no dia 9, acredito que seja 9, 9 de maio. Mas, pode acontecer, cara. Então, não pare, tá certo? Não pare. Continue brocado aí, tá certo? Continue focado aí, porque senão o bicho pega e vai que aconteça. E você não estava preparado. E aí, né? E falando nisso, eu vi até no canal do Luiz, né? Do Quebrando as Bancas aí, ele falando a respeito de algumas pessoas que já foram contratadas para serem fiscais de prova no concurso da PRF. Fiscais contratados. E aí, meu pequeno gafanhoto? E aí? É lógico que eles querem, porque querem a todo custo, a realização do concurso da PRF agora. Questões orçamentárias, questões políticas, tudo. Tudo envolvido aí. Então, fiscais contratados. Pode sim acontecer. Não é porque eu fiz vídeo aqui, não é porque algum outro professor aí fez vídeo informando, olha, a prova poderá ser adiada. Então, poderá sim ser adiada. Mas, poderá acontecer, cara. Então, se liga. Se liga. Abra o seu olho. Tá certo? Tranquilidade. Fique com essa informação aí. Fiscais sendo contratados. Beleza? Tranquilo. E você não perde nada estudando. Não perde nada. Nunca vi uma pessoa falando bem assim, Poxa, estudei, me esforcei aqui e perdi. Não perde nada, cara. Você não perde nada estudando. Tá beleza? Tranquilo? Clique aí no gostinho. Se inscreva no canal, que é de graça. Não chega boleto na sua casa. Me siga no Instagram. Arroba Luciano Matos 19. Tamo junto aí. Arroba Luciano Matos 19.